Tô curto e grosso nesse vídeo aqui galera, é sério, olha só Antes da gente começar as perguntas malucas que vocês mandaram pra mim Eu preciso que vocês façam um negócio aí Vocês descem aí e já deixem aquele like aí porque vocês sabem como é Pelo amor de Deus, vocês vêm, assistem o vídeo do Baterinha e não deixem o likezinho Que que custa? Não custa nada cara, tô te falando E ó, se você não é inscrito já se inscreva porque vai ter muito vídeo VR aqui Tá cruda Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, eu hoje eu vim, hoje eu, 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 Tomeuquinha, eu Vim, respondendo as perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do Batera Sim, vocês mandaram e o Baterinha falou, Tomeuca, faz o seguinte Vai responder a galera, porque a galera tá falando de você Eu falei, eu vou lá, eu vou lá, eu passei esse tempo meio sumindo daqui Eu tava treinando, acho que dá pra perceber pelo meu shape Que eu tô bonitão E olha só, quase deu um nuvo de mim mesmo, que eu tô no ódio Eu tô no ódio Eu vivo no ódio agora, eu sou o cara que só ódio Vocês me acham que nem meu cara é bravo da situação Eu que sou o cara bravo da situação, só que ninguém me respeita aqui nessa taboca Tá ligado? Então, olha só Vamos ver o que vocês mandaram Eu vou responder aqui pra vocês Na íntegra, beleza? Eu chamei Eu chamei Uma voz Diferente Eu quero ver se vocês descobrem quem é E vai ler as perguntas pra gente Bom dia Nossa, mas você tá mal, hein Nossa, você tá ruim Misericórdia Nossa, mas tá zoada Olha, mas tá ruim Misericórdia Tudo bom? Você tá boa? Boa é uma palavra muito forte, né? Também acho, pra sua situação Sua voz tá horrível Nossa, tá uma bosta Pelo menos, apesar desse negócio aqui, falando sozinho Eu vou falar com a produção, hein Que você tá com esquizofrenia de novo, viu? Esquizofrenia é minhas bolas, rapaz Cala a boca Não chora, hein? Eu vou chamar o Obanai pra dar um... Eu pensei que você ia falar Que você ia chorar A Nesco-chan mandou assim pra você Senhor caixa d'água Eu ouvi dizer que tem um tal de Doma Que tá de olho na Shinobu E agora, você vai fazer o quê? Quem que é Doma? Quem que é Doma? Também te amo Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela participação No meu vídeo Isso é muito importante Mas, vamos lá Quem que é Doma? Quem que é Doma pede esse shape aqui? Tudo bem Ele é um gostoso? Sim Ele é um lindão? Também Ele tem um cabelo lindo? Sim Mas eu também Então Qual que é o medo que eu vou ter desse cara? O máximo que eu vou fazer é catar ele de frente E dar um pau nele, filho Vou catar ele assim Olha o soco na cara Eu cato ele assim Eu cato ele assim Eu cair na porrada com ele, filho Nossa, imagina se eu tô aqui assim, ó Pede a frente com ele Ó, ó Só esquiva aqui, ó Ah, rapaz Ele não é louco? Ele não é louco De mexer com a minha borboletinha Tá ligado? Ele não é louco Ele não é louco Ah Mas é isso Eu dou um pau nele Dou um pau nele Deixa ele aparecer aqui Que eu cato ele de jeito Eu já tô ganhando as ideias dele Eu tô ganhando as ideias dele, tá? Tá pensando que eu sou trouxa? Cheguei agora Voltei agora Mas já ganhei as ideias dele Já ganhei as ideias dele Fácil, tá? Mas e aí? Qual que é a próxima pergunta? Fala aí pra mim O editor volta no trecho Em que ele disse que não tava nem aí pra Shinobo Porque agora Ele acabou de dizer que tá totalmente aí Não, mas espera aí Eu tô aí com a situação, tá? Ele tá pensando que é quem Pra vir aqui e mexer com a minha mulher Ele é louco? Próxima pergunta do Vinícius Santo Deixa d'água Vim do futuro pra te dizer Se não tomar cuidado Tu vai perder a Shinobo Pra um tal de Doma Tipo pra sempre Ih, de novo De novo? De novo esse papo De novo esse papo desse cara, velho De novo esse papo desse cara Quem que é esse cara, velho? Meu Deus, esquece esse maluco, velho Vocês querem saber? Vocês querem saber da real? Vocês querem saber da real? Eu vou chamar esse cara pra tretar aqui No canal do Batera, tá? Eu vou chamar esse cara pra tretar aqui, ó A gente vai sair na porrada, tá ligado? A gente vai sair no soco E eu quero ver esse maluco Eu quero ver esse maluco Porque Ei, ele não é superior Ele é reizinho Reizinho das minhas bolas, rapaz Eu vou dar um soco na cara dele Eu corto ele no meio Arranca aquele zóio com o olho dele Aquele filho é da mãe Que ele é com Ah, não, pai, isso aqui é desculpa Ah, não consegue vir no sol Não é tão fracote que não consegue vir no sol Nossa, que demôniozinho horrível Fraco, péssimo Lixo Ridículo 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 Abanição Caixa d'água Muitas pessoas falam que a Oi é sua filha com a Shinobu É verdade? Só se ela engravidou Abusou de mim Eu dormindo muito louco Muito bêbado Ou drogado Não lembro ter Filha com aquela borboleta, não Na moral Eu lembro ter o Gota Meu filho tá grande É o único filho que eu lembro Se ela teve a Oi, ele foi comigo E dane-se também Você sabe que Você é mais velho que ela, né? E a Oi tem a respiração da água Certo, aí você me cata no argumento, hein? Puta merda Aí, aí você me lascou, hein? O que tá acontecendo? Não, mas fica tranquilo, assim Não, não lembro ter pulado cerca com ninguém, não As borboletas da Oi são azuis Eu não lembro de ter Pulado cerca com ninguém, não Confia, eu tô falando sério Ô, chat É sério Ô, produção Tô falando sério Não pulei, não É sério É sério Tô falando muito sério Levando em consideração que a Oi Ela é mais velha também Então não tem como você ter pulado a cerca Ô, baralho Você acha que eu pulei a cerca? Oi Você acha que eu pulei a cerca? Eu não acho, eu tenho certeza Ô, cala a boca, mano Porra, pelo amor de Deus Me ajuda, cara Tá filmando aqui, velho Eu vou... Nossa, banai Nossa, banai Nossa, banai Porra Você não pulou a cerca, não Você pulou foi o muro inteiro, né? Ô, cuidado não Que eu pego a cara de cabelo rosa também Brincadeira Brincadeira, não Brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeira Não, não, não Brincadeira, brincadeira, sério Alô? Quem? Não, nada não Não, ele tá aqui no estúdio sim Mas é... Não, não Ele tá respondendo perguntas Como é que é? Pode ficar tranquila Tá tudo sob controle Na paz Não, ele tá aqui sem camisa Mas é só pra ganhar um pouco mais de like Entendeu? É a produção Exigências da produção Não, porra Me ligando uma hora Não, não Tudo bem Fica tranquila Você tá ouvindo isso? Ah, é pra avisar que você vai sair Que você vai... Ah, tá Coca-Rugir? Tudo bem Não, não Tudo bem Eu aviso Eu aviso sim Obrigada Boa noite Boa tarde Ela esqueceu o microfone aberto Vamos sair juntos hoje à noite Vamos seguir aqui Ó, o Josmar Bis Pode Jesus 3435 Diz assim Tome R KKK Temos série na próxima temporada em julho? Teremos série sim Teremos série sim Teremos série Pode ficar tranquilo que aqui no canal Nós vamos trazer série De Kimetsu Tá? Vamos ter bastante coisinha aqui Inclusive eu estarei bem mais presente Do que esses últimos dois meses, né? Eu sei, vocês têm me cobrado Vocês têm comentado Vocês têm sentido falta do Tominhoquinha E eu vou estar aqui Para trocar uma ideia com vocês Bater um papo E produzir um conteúdo muito top para vocês Tá? Então Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que eu estarei por aqui Junto com a galera Junto com a rapaziada Para fazer bagunça Para a gente se divertir E para a gente enfrentar a lua, né? Eu sei que vocês querem ver briga Eu sei que vocês querem ver Ó, ó, ó Só agilidade Tá ligado? Então pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que vai ter treta Vai ter treta, tá? Vai ter treta tranquila Então Aproveitando o gancho aí Para falar de briga O Zeniths Bolado perguntou assim Ó, caixa d'água Quem ganha numa queda de braço Você ou o Zoe? Essa pergunta é muito complicada Mas ele é muito objetivo de responder É lógico que quem ganha na queda de braço É o... Spoiler alert, galera Spoiler alert, spoiler alert O Zoe ganha na queda de braço Até porque o braço dele caiu primeiro que o meu Entendeu? Entendeu? Só quem é o mangá vai saber, galera A música não dá para ser nossa? Não, galera Que eu vou perder o braço Eu não lembro Qual que é? O esquerdo ou o direito? Eu não lembro qual que eu vou perder Eu vou perder um dos dois braços, galera Não lembro qual que é Mas isso vai ser lá na frente Eu vou perder um dos dois braços Vou ficar maneiro, tá? Fica tranquilo Shinobu vai achar essa aqui interessante O Arthur Gameplay falou assim Você poderia apagar o meu fogo? Eu vou apagar o seu fogo? Ele é o novo Hashira das Chamas? Na saudade do Rengoku, inclusive, viu? Mocinho, uma gente boa Saber que cobra tomava banho de sol, não? O branquelo Me deixa, cara Tá bom Tô brincando, cara Fica gravando Fica albino, né, velho? Tô vendo Tô parecendo o Edward Cullen Referências, referências Não, mas Apaga o seu fogo Tranquilo Chega aí, ó Te joga ali atrás, ó Tu vai apagar rapidinho Você tá maluco, é? É, isso aí Tá me estranhando, velho? Você tá me estranhando, maluco? Você tá me estranhando, Gil? Eu vou catar você Eu vou fazer igual Eu vou fazer com o Noma Ó, 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 ó Catar você na porrada aqui assim, ó Só Socando na cara, velho Pelo amor de Deus Acabou, Gil Agora você tem que correr Porque você tem um horário aqui Mais um horário, né? Você tá sabendo? Eu tenho mais um horário? Você tem mais um horário com o Banel, isso aí Eu tenho mais um horário com o Banel Gil, eu tenho mais um horário com o Banel O Banel E deixa fora disso aí, ô Ele tá tomando O Albino tá tomando sol E, ó, você tá marcando o horário com o Macho agora, mano? Não, esse negócio é da produção que tá falando aí, cara Eu tô na minha equipe Bora, bora vocês dois aí Porque depois de vocês tem mais um aí Pra o pessoal usar o estúdio, viu? Mano, pode ficar tranquila Pode ficar tranquila que a gente A gente vai dar, tá? Muito obrigado Pede o like, Tamioka Eu pedi no começo do vídeo Mas olha, se você chegou até o final Dá like Porque senão eu vou catar você, ó Vou fazer o que eu vou fazer Não dou, mas que você... Só se tocou na cara, véi E você não me olha com essa cara de bunda, não, hein? Seu cobria do caralho, seu albino Tá se olhando no espelho? Eu preciso dar uma porrada, vem cá Tá se olhando no espelho? Tchau, tchau.